O LG Q-Note Plus é um smartphone moderno e prático com tudo o que você precisa. Começando pelo design de acabamento em vidro e metal, com sensor de digitais, caneta Q-PIN e tela Full Vision de 6.2 polegadas Full HD Plus. Tem acesso à internet 4G bem rápido e ótimas câmeras. A frontal de 5 megapixels para videochamadas com qualidade e a traseira de 16 megapixels com foco super rápido e flash. Além da bateria 3.150, ele chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. É dual-chip nano SIM e ainda conta com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E aqui temos mais informações, dicas de apps e uma comparação de tamanho bem prática. Aproveite e se inscreva no canal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus